Música Foram homenageados no plenário da Lerge com a medalha Tiradentes os delegados da Polícia Civil do Rio, Giniton Lages e José Mário Salomão de Omena. A iniciativa foi do deputado Carlos Augusto. Eu acho que essa homenagem, ela incentiva pessoas que defendem o estado do Rio de Janeiro. Nós temos muitas mazelas nas polícias, mas tem muita, grande maioria são de pessoas decentes, pessoas honestas e que lutam, senão nós estaríamos ferrados, que lutam por uma sociedade melhor. Esses dois são exemplos disso, Omena e Giniton. São pessoas do bem, pessoas decentes, que atendem todos. Você não é mal atendido em delegacia, você é bem atendido com eles dois. A gente tem que valorizar pessoas do bem. E é um dia importante, porque é um reconhecimento do povo carioca, fluminense, através da Assembleia Legislativa, a esses profissionais que se dedicam pela segurança pública. Nós somos uma grande equipe, na verdade, com uma estrutura muito bem definida, através de legislação própria. E nesse ano tivemos um importante ganho, que foi a lei orgânica da Polícia Civil aprovada aqui no Parlamento. Então a instituição está cada dia a mais buscando seu aperfeiçoamento, prestar o melhor serviço à sociedade. São 37 anos de Polícia Civil. José Mário começou como detetive até chegar ao posto de delegado. Com uma vasta experiência na carreira, formada em Direito pela SUAM, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Estácio de Sá. É também pós-graduada em Políticas de Segurança Pública pela Universidade Federal Fluminense e fez intercâmbio com as polícias americanas e aprimoramento na Flórida. Doutor Omena, como é conhecido na polícia, ao discursar, depois de receber a medalha Tiradentes, falou do orgulho em ser policial. É uma gratidão que palavras não conseguem descrever, né? É uma satisfação imensurável. Assim, como o doutor Gintão falou, o sentimento de reconhecimento nos gratifica muito, nos dá gás, mais gás, né? E o que eu vou falar? Muito obrigado. Essa palavra tem que ser usada. Hoje a gente quase não escuta, né? Só tem que agradecer, entendeu? E para mim, particularmente, foi uma satisfação de vida. Eu já nasci polícia, como minha filha disse. Eu nasci polícia. Quando eu passei pela polícia, só consolidou aquilo que eu tinha nascido. E fico muito, muito honrado, muito agradecido. Também foi homenageado o delegado da Polícia Civil, Giniton Lages. Paulista de Jaú, é formado pela Universidade de Direito de Bauru, interior de São Paulo. Fez concurso público e está na carreira há 14 anos. Já comandou as delegacias de homicídios da capital e da Baixada Fluminense. Atualmente, é diretor do Departamento Geral da Baixada, responsável por 19 delegacias. Giniton também participou das investigações que levaram à prisão do assassino da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Começou a carreira no Rio de Janeiro em 2007. Comecei na Baixada Fluminense. Minha primeira lotação foi em Japeri, 63DP, onde dei os primeiros passos na carreira. Eu não tinha uma vivência policial antes. E foi uma construção, passo a passo, como numa escada, me construindo enquanto profissional de segurança pública. Em 2018, quando nós fomos convidados pelo doutor Rivaldo, na época chefe de polícia, para essa missão, que era uma missão difícil, complexa, de um crime que ganhou vulto, ganhou páginas de jornais internacionais, inclusive. Nós estávamos preparados para aquela missão por conta de todo esse histórico. Nós já tínhamos trilhado no projeto Delegacia de Homicídios, como delegada de junto, plantonista, fazendo o local de crimes. Depois fomos trabalhar como delegada assistente, onde nós conduzimos as investigações. E no momento que fomos chamados para dirigir a Delegacia de Homicídios da capital, reputo que estávamos efetivamente preparados para aquela missão. E não tinha como ser outro, senão aquele desfecho, que foi apresentar os autores daquele violento crime.